Música Goiânia de contrastes, de tradicionalismo e modernidade, de muito verde e concreto, de estilo e do sertanejo raiz. Música Goiânia de gente apaixonada por essa cidade. Lugar bom, né? A gente gosta daqui, a capital é boa, né? É uma cidade organizada, limpa, está muito bem. Essa metrópole faz 85 anos e muita gente ainda insiste em chamar de roça. Quem nunca ouviu dizer que Goiânia é uma fazenda asfaltada? Há quem se ofenda com isso. E há quem gostaria que fosse assim. Gente, eu estou em um condomínio de luxo, aqui de Goiânia, que fica a cerca de 10 minutos do centro da cidade. E eu preciso mostrar para vocês o que eu encontrei aqui. Olha só, está chovendo, está um pouquinho complicado de mostrar. Mas olha ali. Ó, tem galo, galinha, seus pintinhos. Olha a quantidade. Deixa eu mostrar mais de perto um pouquinho. Olha ali a quantidade. Lá naquele cantinho tem também jabuti, gente. É isso mesmo. Nessa casa aqui, dentro da cidade. Aqui ainda tem, ó, um viveiro com muitos passarinhos. Olha a quantidade. Olha a tranquilidade da rua. Calminho, calminho. A gente consegue ouvir os passarinhos cantando. E aí a gente vê também alguns hábitos interioranos que não se perderam com o passar do tempo. Os vizinhos reunidos. Isso aqui é comum, tá? Eles não estão aqui só para receber a nossa reportagem, não. Eles ficam aqui sempre para ver a movimentação da rua, para colocar o papo em dia. E é claro que eu já estou me sentindo em casa. E vou sentar aqui e conversar com eles um pouquinho. Tudo bem? Esse aqui é o seu Pedro, que mora aqui há quanto tempo, seu Pedro? 18 anos. Aqui todo mundo é amigo. Olha, vamos viajar. Ô, o Fugandão é Adinha. Aí todo mundo é de olho. O vizinho vigia a casa. O vizinho vigia a casa. Aí quando o outro vai viajar, olha o Fugandão, dá uma olhadinha. Fala bem baixinho, não pode falar alto. A gente é uma família. Então a gente está aqui pronto para servir um ao outro. Aqui não tem problema, não. Enquanto alguns se preocupam em criar animais, o seu Pedro aproveita o lote vago para cultivar uma horta, que acaba sendo comunitária. Esses costumes interioranos chegam também ao comércio. Elaine veio de Itaússu para montar uma padaria em Goiânia. E mantém aquela tradição lá do interior. Anota tudo no caderninho. Anota direitinho, a pessoa confia na gente também. E aí a gente negocia. No fim do mês, presta contas e a pessoa acerta. Acerta direitinho. Talvez seja isso. Os hábitos interioranos, o coração bondoso, a confiança que o goianiense tem, que torna a nossa capital tão especial. São pessoas alegres, bonitas, as mulheres principalmente. Agora, o pessoal gosta muito de Goiânia, simplesmente porque é uma cidade tranquila ainda, que se vive bem, arborizada. E um exemplo de que a cidade não para de crescer é este empreendimento onde nós estamos agora. O prédio concluído mais alto do país, com mais de 191 metros de altura. Aqui vão estar reunidos escritórios, shopping center, hotel e um complexo hospitalar de ponta que está chegando para atender a necessidade da população. Daqui a gente consegue perceber que Goiânia está em constante evolução. Antônio Carlos é investidor do prédio. Ele é um dos empresários que ajudaram a cidade a se tornar essa metrópole. Gera milhares de empregos diretos e indiretos, levanta prédios, constrói condomínios, tem mais de 30 empreendimentos só aqui na capital. E outros 200 espalhados por todo o país. Mas daqui ele não arreda o pé. Primeiro pelo amor que a gente tem pela cidade por ter nascido aqui, e o amor pelo piqui, pelo baru, talvez seja uma coisa pelo Araguaia, né? Seja um negócio que não dá para mudar daqui. Eu posso até empreender em outros lugares, mas minha raiz aqui nunca vai mudar. A raiz da minha família aqui eu tenho certeza que nunca vai sair. Ah, os costumes! Goianiense do pé rachado não abre mão deles. Independente da condição financeira, do bairro onde mora, da idade, Goiânia é especial justamente por ser assim. A cidade moderna que não perdeu os bons e velhos hábitos. Mesmo que às vezes eles já tenham se tornado meio... estranhos. A cidade moderna que não perdeu os bons e velhos hábitos. A cidade moderna que não perdeu os bons e velhos hábitos. E aí Legenda Adriana Zanotto